Caiu o número de desabrigados e desalojados pelas fortes chuvas do Estado. Segundo o último relatório da Defesa Civil, o número que chegou a ser de 22 mil caiu para pouco mais de 4 mil. O órgão ainda está arrecadando doações para os atingidos. Os itens de maior necessidade são alimentos, colchões, cobertores e material de higiene e limpeza. E o governo federal garantiu ontem a liberação de 14 milhões de reais solicitados pelo Rio Grande do Sul para restabelecer os serviços essenciais nos municípios. Das 143 cidades em situação de emergência e calamidade pública, 136 encaminharam os relatórios necessários para receber a ajuda. A Defesa Civil está em alerta por causa da chuva que cai no Estado neste momento. O governo federal garantiu que mais de 400 crianças de escolas públicas da capital pudessem hoje conhecer de perto o Peter Pan e o Capitão Gancho. A cena mostrou que realidade e fantasia podem se encontrar. A animação e a ansiedade tiveram quase o mesmo peso hoje para estas mais de 400 crianças carentes de duas escolas de Porto Alegre. Muitas vieram ao teatro pela primeira vez. A ideia de trazer os pequenos veio desta professora, que mobilizou amigos e conhecidos em uma rede social. O objetivo foi arrecadar fundos para pagar o transporte e a entrada dos alunos no espetáculo. Como a gente tinha muita vontade de trazer as crianças e o preço era elevado para o nosso público, a gente bolou essa ideia. A gente já tem alguns colaboradores via rede social, então a gente tentou e deu muito certo. A importância pedagógica de trazer as crianças para cá. Valorização da cultura, essa convivência social, saber que existem essas coisas que eles podem frequentar e trazer isso para dentro da sala de aula também, como recurso pedagógico. Na plateia, a expectativa era por uma terra do nunca, nunca vista antes. Deve ser muito legal essa peça. Cortinas abertas e personagens em cena. Tudo pronto para a diversão de quem merece. No palco, um capitão gancho cansado das épicas batalhas contra o Peter Pan e que resolveu transformar a terra do nunca em uma ilha de turismo. Bárbica! Tenham boas maneiras! O acidente com o voo JJ35-4 da TAM, que matou 199 pessoas no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, completa hoje sete anos. Familiares das vítimas realizam hoje à tarde ato simbólico no Largo da Vida, perto do Salgado Filho. Às seis e meia da tarde, será realizada missa na Catedral Metropolitana de Porto Alegre. Três gestores foram acusados por crime de atentado contra a segurança do transporte aéreo. O vice-presidente de operações da companhia, Alberto Fajerman, o diretor de segurança da empresa, Marco Aurélio de Miranda e Castro, e a ex-diretora da ANAC, Denise Abreu. Dois atletas da Sojipa são esperanças de medalhas nos Jogos Olímpicos de 2016. A preparação em Porto Alegre projeta chances de excelentes desempenhos em pelo menos uma prova. Dedicação, empenho e persistência. É com essas armas que os atletas Anderson Henriquez e Pedro Burman já conquistaram diversos prêmios dentro e fora do Brasil. Anderson é o primeiro lugar brasileiro nos 400 metros rasos e Pedro o terceiro. Agora, eles fazem parte da mesma equipe e correm, junto com outros dois atletas de São Paulo, o revezamento 4x400. Só isso que eu sei fazer da minha vida. Comecei atletismo cedo e... Não tão cedo, mas esse tempo que eu tenho de atletismo já foi significativamente importante para mim. Quando eu fiz a segunda melhor marca da história, o Estudo-Americano, para mim foi uma satisfação imensa. Fiquei muito contente, muito feliz com o resultado do nosso trabalho. Ter corrido abaixo de 45 segundos no Mundial foi uma coisa que a gente lutou muito, treinou bastante para conseguir. É mais ou menos a sensação de quando tu realiza um sonho. Então, realizamos aquele sonho daquele ano e estamos na luta de realizar os outros sonhos desse ano, 2015, 2016 e daí para frente. O treinador se orgulha dos resultados já conquistados, mas tem planos ainda mais ambiciosos para a dupla. Quer que eles figurem entre os 20 melhores do mundo. Já passaram vários atletas aqui nas mãos da gente aqui na Sojipa, com grande talento também, mas não tinham essa capacidade de suportar treinamento. E aí o pessoal consegue fazer resultado até determinado ponto, mas depois disso aí, para quem quiser um alto rendimento, tem que conseguir suportar o treinamento. E eles têm essa capacidade aí. Desde 2012, a equipe se prepara para os Jogos Olímpicos, que acontecerão no Rio de Janeiro daqui a dois anos. Mas a paixão pelo atletismo começou muito cedo, ainda na escola. Quando se fala de suporte, a gente sempre pensa muito no dinheiro, de dar dinheiro para a gurizada. Eu acho que não, eu acho que nesse caso seria melhorar as escolas e até mesmo que os professores tivessem cursos especializados para poder pegar essa gurizada mais jovem e transformar eles em, quem sabe, potencializar o talento dessa gurizada para serem atletas ou simplesmente grandes cidadãos. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações da tarde, no TVE Notícias e depois o Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Voltamos amanhã ao meio de 30. Um lugar para a diversão, para a alegria, para o turismo, até mesmo porque a tal Terra do Nunca só existiu na cabecinha das crianças que acreditam em tudo. Aqui não existem mais heróis, vilões, batalhas e blá 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 blá, e blá blá blá. É somente voz e tranquilidade. Conceito, conceito! Conceito, conceito! Conceito, conceito!